Opa! Sim, 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 bem-vindos! Este é mais um vídeo dos papéis de parede animados legais do pedaço do minuto do planeta Terra, do mundo virtual, da internet, do YouTube e vamos parar de falar besteira, deixa só esse fundo musical legal que está rolando que eu imagino que vai ser legal e vai ser legal com certeza e vamos para o nosso fundo de tela animado Você já teve o Galaxy S3? Você perdeu o seu? Quebrou? Deixou cair? Alguém roubou? Deu para o namorado? Deu para o namorado? Jogou no rio? Enjoou? Deixou caidinho? Este é o papel de parede que vai fazer você lembrar do seu Galaxy S3 que eu acho que pelo nome, pelo único que eu tenho por ter esse nome é porque ele foi originado no Galaxy S3 como o nome já disse, vamos para ele, vamos falar besteira demais Galaxy S3 chuva, olha aqui que coisa incrível o Galaxy S3 chuva na tela Live Wallpaper olha só que incrível se você tem que ver essa qualidade de imagem e detalhe a câmera está mostrando isso aí a não ser que perdeu a nitidez, o foco que o meu maior inimigo, depois de não ter dinheiro para ir onde eu quero está sendo o bendito foco que eu tenho que me preocupar em achar ele sempre mas eu tenho certeza que ele está no foco aqui agora então, olha aí que legal vamos configurar antes de aplicar para vocês já ficarem com gostinho de quero conhecer esse papel de parede configurações, frames por segundo a quantidade de gotas olha, vamos testar aqui logo a quantidade vou mostrar tem normal, que é o que está atualmente menos ou mais menos para quem quer uma coisa mais discreta vamos ver se está a diferença olha aí, ficou bem menos olha aqui entendeu? você percebe que ficou bem menos mais tranquilinho né, mais assim tchau vamos voltar para o médio olha só guardem bem menos vamos para o médio rapidinho quantidade normal não é médio, não é normal esse é o normal está vendo? ele fica mais gotículas mais gotículas agora vocês acham que eu vou dar spoiler e vou mostrar o mais não, não vou não vocês vão conferir e vão quem humildemente quem gostou quem se interessou pelo o papel de parede esse aplicativo vamos lá colocar mais uma configuração para dar um gostinho o que nós temos aqui cadê o foco o foco está aí nós temos rolagem eu acho que a rolagem é quando você passar o dedo no seu gadget é o fundo vai deslocar um pouco não vou colocar agora para não dar spoiler olha só está inventado o termo não dar spoiler em em preview de fundo de fundo de parede animado é um principalmente spoiler é em jogo em filmes né e tudo mais e agora em aplicativo você também tem que se preocupar com seus visitantes e não dar spoiler que é para você deixar um gosto de quero conhecer vou chegar e falar besteira vamos lá o toque o que é o toque eu não sei o toque vamos ver o que é o toque vamos ver se dá diferença ai olha só isso aqui é spoiler mas olha tem que ser falado isso aqui é muito interessante olha aqui que louco cara você toque ele se desolve que loucura olha que louco olha que louco cara isso aqui é seu sobrinho se cair em um do seu sobrinho de 6 anos você está ferrado porque ele vai ficar brincando com isso aqui a tarde inteira olha que interessante cara o efeito toque está no foco aí o efeito toque olha o que que massa legal demais pode até deixar vamos ver mais configurações aqui rapidinho quantidade de tamanho não sei a tamanho das gotas não vou dar spoiler vocês vão conferir tem 3 tipos de tamanho pequeno médio grande está no médio e deve ser interessante os outros o grande deve ser legal mas eu não vou dar spoiler vou deixar na surpresa para vocês conferirem vamos cancelar aqui e agora vamos fazer o teste de aplicação e depois o teste de vertical vou aplicar que lindo e esse lance do toque foi demais olha aqui olha que legal olha que massa que muito louco cara isso olha aqui e lindo sem contar que a imagem é perfeita é linda perfeito esse lance do toque legal que não fica repetitivo né está sempre olha aqui muito legal isso agora vamos para o teste de vertical isso vai ficar na vertical também ficou mais bonito ainda eu estou sacando que esses papéis de parede são feitos para ser usados nessa posição mesmo eu acho que é a mesma o gadget e o celular o smartphone e tablets foram feitos para ser usados assim é uma área a gente usa assim que é mais para ver filme eu uso o meu 99% das vezes assim porque parece para jogar mas eu pouco uso assim eu uso assim quando é realmente o aplicativo que exige mesmo o instagram mas olha que lindão agora eu quero ver se está aparecendo é o foco o bendito foco cadê o foco não estou tendo certeza se está em foco se não tiver foco me perdoem mas eu já vou aqui é o foco agora chegou olha que lindo e você passa o dedo vai tocando e ela vai fugindo muito lindo muito lindo aprovado nos dois sentidos vertical e horizontal ok então esse é o nosso live wallpaper do minuto papel de parede animado do minuto galaxy s3 chuva no fundo esqueci o link está embaixo mas é isso aí porque no google google store as vezes eu falo o nome em inglês e lá no google play store está o nome em português então as vezes eu falo aqui em inglês o que manda é o link está lá embaixo vocês vão clicar lá e vão clicar lá e vão acessar uma boa ok vamos falar muito mais não e vamos embora e por favor humildemente um like só um like é a primeira vez que estou pedindo like nos meus vídeos todos já fiz uns com alguns aí e é a primeira vez que eu peço like porque o like tira a nossa carência ok valeu sem enrolar muito o fundo musical está aí espero que tenha sido legal e continue acompanhando os papéis de parede legais do Minuto e os outros vídeos que eu posto por aí valeu e aí e aí e aí e aí